Durazno 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 Nossa, tinha esquecido que peixe era durazno Durazno Chocolate milho Pano de mel Esse aqui né Esse aqui né E ele falou que é bom esses bagulho É tipo um pão de mel mesmo É diferente Nada a ver Nada a ver com o pão de mel É mais gostoso